Gente, olha, eu vou lá no trabalho, não brincam de gotinha, tá? Tá, John, tá, John. Ai, meu Deus, eu tô muito atrasado pro trabalho. Ei, vamos brincar de gotinha? Não. Por favor, tá bom. Bom, 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 bom. Ai, me machuquei. Ai, meu nariz está saindo sangue. Dez minutos depois, cheguei. O que aconteceu com o Tails? Ah, não. Quem foi que fez isso? Foi o, foi o Bendy. Foi o Bendy? Ah, não, você que brincou de gotinha, né? Então você vai ver. Eu já falei que não é pra brincar de gotinha. Ai, essa doeu. Tchau, tchau. E aí